Salve, salve galera, beleza? No vídeo de hoje, mano, vou fazer um bagulho diferenciado, vou tentando jogar Samp, né? Finalmente, eu falei que eu iria fazer, vou tentar jogar Samp com meu volante aqui, tá ligado? Que eu comprei da Logitech, de 920, quem manja um pouquinho vai saber, vai conhecer. Bom, primeiramente, tem que instalar ele aqui na mesa, né? Então, vamos fazer isso. Vamos botar a câmera toda aqui, cara, que aí fica melhor tudo. E aí eu vou ver se eu vou conseguir fazer ele pegar no Samp, mano. Porque, tipo, ele tem vários bagulhos tipo Force Feedback, tá ligado? Vários bagulhos tipo Force Feedback, mano, que não vai ter suporte no Samp, que é um jogo muito antigo, tá ligado? Se não existia na época. Eu até entrei aqui no Mix Mod aqui, que tem um mod que ele melhora o suporte pra controle, né? Eu vou ver se esse mod aqui, ó, eu consigo tá utilizando o meu volante pro Samp, mano. Se eu não conseguir, é triste. Pelo menos pra dirigir, né, cara? Matar as pessoas, não sei se vai dar, né? Beleza, aqui, ó, é o mod de input, né, mano? G input. E ele é pra control de Xbox. Como esse meu volante é compatível com Xbox, eu acho que vai dar certo, né, mano? Achou errado, otário? Baixar aqui e colocar no meu GTA pra ver, mano. Rapaz, tomara que dê certo, mano. Vai ser top. Pelo menos eu dirijo um carro, tá ligado? Beleza, já entrei aqui Mano, pedal não tá funcionando Volante não funciona Deixa eu colocar aqui, ó, configuração Controle o setup Caralho, cadê o bagulho de escolher De iPad ali? Tirar, mano Tirar, não sei, vou configurar movimento Quero configurar movimento primeiro Rapaz, não tá Funcionando Não estou vendo vantagem Uma hora depois Ah, olha, tem o GTA V Mas não tem o San Andreas, então no GTA V Deve funcionar, tá ligado Deixa eu ver se ele não aparece aqui, mano É, ó, GTA V Menos o San Andreas Eu não entendo, então Pra que serve esse de input, cara Era pra fazer funcionar, mano Meu bagulho aqui é como se fosse um controle de Xbox Tá no Samp, eu já vi que pelo menos o problema Não é no Samp, mano, se o problema fosse no Samp Aí seria triste, né Porque eu quero fazer Funcionar no Samp, mano, não adianta Mano, era pra pelo menos Alguma coisa funcionar, cara Engraçado que não funciona nada, mano Nada, nada, nada Dois mil anos depois Mano, dei uma pesquisada Descobri outro aplicativo Que é esse aqui, ó S-A-A-C No caso, San Andreas Advanced Controller Mano, vamos ver se vai funcionar Vamos ver se ele vai abrir primeiramente, né Porque aqui no Layme Tá dizendo que Ele é meio problemático assim Então, tá vendo uma dessas Já tá limitado aqui Ó, caso seu Windows seja novo 64 bits Execute o administrador O arquivo O arquivo Direct XX Fora visual Basic Caralho, mané Que trampo Pera aí Deixa eu ver aqui nos detalhes Se ele não tá aberto, né Mano O nome dele Se eu correr corretamente Aparecerá Doni Basta abrir o saque Ah, tá Agora é só abrir, então, né Coisa boa, hein Cleide Coisa boa, hein Cleide Opa, opa, opa Alguma coisa tá funcionando aqui, hein Ó Pisei no acelerador Ele tá andando Pra frente Se eu solto Ele anda pra trás Tá Se eu deixar o acelerador Apertado pela metade Ele tá Acontecendo isso Pra ele não funcionar nada Opa, ó Ó, 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 ó A setinha aqui do Do volante funciona, mano Pegou o carro Essa música do diabo Deu copyright, mano Tomar no cu Enderizando pela segunda vez Rapaz Rapaz Cês tão vendo o que eu vi Que virou a rodinha ali Mané Tá funcionando, ó Ó Ó, 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 ó Tô dirigindo o boneco Meu parceiro Muito é massa, hein Muito é massa Um Subaru Foda vai ser essa nova Atalhada aqui, cara Que desgraça, mano Tá, pera, ó Eu percebi Que a câmera Tá indo sozinha Eu tenho que ficar Com o acelerador Apertado, mano Só que tá Foda que eu tô tendo Que se acelerar Ó Mas o volante Tá indo, hein Ó Rapaz Isso aqui É o que eu falei Ainda assim Tá com muita rotação O volante, mano Muita rotação Deixa eu limitar mais Aqui, ó 180 180 É só isso aqui, ó 180 Que é o que o boneco Faz ali no No jogo, né Tem que ficar Pisando aqui no acelerador Rapaz, vou botar Pra acelerar aqui, ó Nesses Tá ligado? Até eu acostumar A acelerar aqui, mano Vai ser foda Porque eu tô acostumado A acelerar no acelerador, né Tipo É até o óbvio, né Se fazer acelerar No acelerador Mas é isso Ó E o foda É que eu não posso Soltar o acelerador Também, mano Eu queria soltar O acelerador Mas eu não consigo Né Porque Obviamente Ele simplesmente Fica bugando a câmera Aí não dá pra soltar O acelerador, não Ó A habilidade de P1 Questionável, né Mas, pô Tá melhor do que nada, né Mas também é o mínimo Do De P1 Considerando que eu tô no volante Né Aqui é muito difícil, cara Porque eu não tenho Force Feedback, cara Isso que é o foda Eu tô acostumado Eu já acostumei Com Force Feedback, entendeu Aí quando não tem É um pouquinho pior Vamos rampar aqui, ó Obviamente Esse jogo Não teria suporte Pra Force Feedback, né Tá louco Maluco Ah, mas eu tô dirigindo Até que bem, ó Mano Eu tiro o pé do acelerador Pra parar de acelerar É muito Tá ligado Automático, mano Tu pisar no acelerador Pra acelerar, né Não numa Orelhinha aqui Do volante Deixa eu mapear um botão Aqui pro Freire de mão Pro cavalinho de pau Isso é louco, filho E se a gente botar o barra câmera Aqui do Red Paradox Todo fudido, mané Olha essa mão do personagem Toda fudida Tá, aqui eu pude soltar o acelerador Aqui ficou bom Ficou virado pra cima Até melhor Dá pra dirigir aqui Nos botãozinhos também, ó Não dá nem pra mexer a câmera, né Não, não, não Não foi vantagem Não foi vantagem, não, mano Deixa eu ver se o freio faz alguma coisa Pedal do freio, ó Não, dá embreagem E agora do freio Faz nada Eita, pô Já morria, já, ó Meio Rapaz, deixa eu puxar o inferno isso aqui Servetinha Servetinha E aí Vamos lá. Vamos lá. Ainda assim eu tô percebendo que é muita pouca rotação ainda, tá ligado? Porque o botão ele vira tudo isso, ó. E de uma vez só. Aí o volante eu tenho que virar tipo um tanto, tá ligado? Pra fazer essa mesma... Essa mesma rotação. Mas é só questão de costume na real, né? Acho que eu tô jogando mais tempo e daqui a pouco eu já acostumo já com essa sensibilidade aqui. Pra fazer as curvas certinho. Já tô quase acostumando, ó. Eita porra. Aquela carga ali, louco. No meio da rua, mano. Pelo amor. Aí não, né? Dá pra pegar um caminhão pra dirigir, né, mano? Caminhão acho que vai ser maneiro. Mas é isso, mano. Esse foi o vídeo. Não tem muito o que fazer, tá ligado? É isso. Se alguém souber como é que é com figura, tá ligado? Pra botar os pedais de acelerador, ia ser muito bom. Aí sim. Ia ser vantagem total, tá ligado? Mas desse jeito assim é um pouco ruim, mano. Só tô usando o volante pra... Pra dirigir mesmo. É muito ruim acelerar aqui no volante, mano. Tá ligado? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo tanto quanto diferenciado que aposto que vocês nunca viram na vida, né? Pelo menos alguém jogando Samp com volante. Esse é um negócio que eu acho... E eu nunca vi, pelo menos. Aposto que vocês também não devem ter visto. Tão vendo pela primeira vez. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Ó, tô pegando a jeito já. Ó, virou aqui. Só com uma mão, ó. Só com uma mão, ó. Ó, como ele vai, ó, como ele vai. Ó, como ele vai, ó, como ele vai. Ó, só que o problema é ter que acelerar no... Eita, bati. É isso. Tchau.